Já no Brasil tive, quando estive a gravar as duas novelas na TV Globo, tive contato com todos, com muitos imigrantes que estão no Brasil e quando estive a gravar o Lacanjo do Rê em português, a Gaiola Dourada, também em Paris, também tive esse contato e agora também, não é? E sabe que fiquei apaixonada por vocês. Vocês são maravilhosos, mas maravilhosos, e tu a diz a disto de coração, porque vocês têm um amor por Portugal e têm uma força, essa força que se calhar nós devíamos ter lá. A força que vocês têm aqui está a faltar lá agora em Portugal, têm de voltar todos para lá agora outra vez. Para já, o Ruben Alves é um realizador fantástico, é um profissional enorme, tenho a certeza que vou dizer daqui a uns anos que tive o orgulho de fazer a primeira longa metragem do grande realizador Ruben Alves, que ele já é grande, já é o grande Ruben Alves, mas há de ser ainda maior, há de rodar muitos filmes e foi muito bom porque ele, para além de ser um grande profissional, é um ser humano fantástico, fantástico. Eu tenho orgulho de ele me ter dito que escreveu a Rosa a pensar em mim. E ainda bem, pronto. E portanto, realmente fazer a Rosa, eu encaixei perfeitamente na Rosa, porque não foi muito difícil ficar com o objeto de identidade da Rosa. a Rosa, é uma personagem muito divertida, muito engraçada, mas também uma mulher com muita força, que no fundo é, portanto ela é que é a mãe daquela casa, ela é que domina aquela família e que dá força àquela família e deu-me muito prazer. Porque para além de ser uma personagem muito divertida, também tem o seu quê de sério, vamos lá. Eu pelo menos tentei, às vezes, por vezes, dar isso e gostei muito, muito, muito. Fiquei apaixonada pela Rosa. Grande Revista à Portuguesa, no Teatro Politiema, do grande Filipe Lá Féria. Lá está, o próprio nome diz, não é? É a revista. Mas eu costumo dizer que é uma homenagem, portanto é um espetáculo com a assinatura do Filipe Lá Féria, a homenagear a Revista à Portuguesa. Portanto, vão ver um pouco de tudo. Vão ver um espetáculo do Filipe Lá Féria sobre a Revista à Portuguesa. E, felizmente, as pessoas estão a aderir muito bem, apesar da crise que estamos a viver. Mas, se calhar até por isso mesmo, para as pessoas desanuviarem um bocadinho e sorrirem e rirem e darem boas gargalhadas e também pensarem um pouquinho, tem nomes sérios muito bonitos também. É um espetáculo grandioso, que estamos a fazer com o coração, em todo o lado. Mas, de facto, o teatro, eu acho que o teatro é a maternidade. A maternidade é o princípio de tudo. Neste meio, quer em cinema, quer em televisão, tem que se passar sempre no teatro. Portanto, o teatro é as tábuas, é o nascimento, é a maternidade, de facto. E, depois, o teatro. Que bom que é, com uma técnica um pouquinho diferente, teatro e cinema. Mas, todas as três me apaixonam. Eu, infelizmente, nunca fui convidada para fazer novela em Portugal, o que toda a gente acha estranhíssimo. E, sobretudo, a TV Globo. Então, acho inacreditável como é que é possível eu ter sido já convidada para fazer duas novelas na maior produtora do mundo de novelas. e a quarta ou quinta estação maior de televisão do mundo. E nunca ter feito novela no meu país. Aí, não sei responder o porquê. Mas, gostei muito porque é uma experiência, claro, trabalhar na TV Globo. Quem é que não sonha trabalhar ao lado de uma Marília Pereira, de uma Cláudia Jiménez, de uma Natália Duval, sei lá, tantas, tantas, tantas. Até nem devia ter dito nome de nenhumas porque todas elas, ou elas e eles, são grandes atores conhecidos no mundo inteiro. Porque as novelas passam quer na América Latina, quer em toda a Europa. Por exemplo, quer o negócio da China, quer o que eu vejo. Passou na Croácia, na Rússia. Portanto, é visto em todo o mundo. Mas é uma experiência para a China. Pois o Brasil também é um país muito especial. É um povo muito alegre, muito bem disposto. Tem uma alegria que está a faltar agora em Portugal. Eu nunca penso muito, ou não tenho muitas vezes a consciência, daquilo que estou a dar às pessoas. E depois perceber que as pessoas são tão carinhosas, são tão simpáticas, dão-nos um calor tão grande, dão-nos um abraço tão forte, que eu no Brasil, ah, esse abraço, um abraço forte, que eu gosto de um abraço forte, o aperto de mão rijo. E aqui foi o que eu senti. Um carinho muito grande, uma entrega, um agradecimento pelo trabalho que eu lhes dou. E isso é tão gratificante. E eu preciso. Porque às vezes esta profissão não é fácil. Por vezes eu, apesar de que sou baixa, não é? Mas por vezes preciso que me deem essa força. E que bom que foi vir aqui ao Luxemburgo, receber essa força, receber esse carinho, esse agradecimento, esse... O que eu posso dizer é um bem-aja muito grande. E eu muito, 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 muito obrigada por esse carinho e esse calor, que me vai dar agora uma energia muito grande. No fundo, vim aqui receber uma grande energia para agora, quando chegar a Portugal, fazer a grande revista à portuguesa com mais coragem, com mais força e ainda com mais verdade. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.